Aí rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui meu acil, o acilzão tá aí, bichalinhado, empaceador, pegando um sol, certo? Esse aqui também tá aqui, pra pegar um solzinho, então é o seguinte, sem sol não adianta, sem pegar, você sai o chicote, sem sol não adianta. Então de vez em quando tem que pôr pelo menos, mesmo que não tá no trato, porque esse aqui não tá no trato, esse também não tá, aquele lá também não tá, o acil também não tá no trato. Só que é o seguinte, tem que pegar sol, passear, o galo não tá tratando, não vai brigar, mas tem que passear, tem que pegar sol, tem que ciscar uma terra, uma areia, ficar alinhada assim, bonito, ó. Com saúde legal, tem que estar assim, entendeu? Então é isso aí rapaziada, nunca deixe de pôr suas aves, seus animais pra tomar sol, sem sol não vira não. Falou rapaziada, é só lá pra dizer isso mesmo, tá de boa?